Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre o programa que oferece 100 dólares para quem for visitar a Argentina. Ué, mas a Argentina não estava precisando de dinheiro, não está passando necessidade, não está com inflação alta? Como é que eles estão dando 100 dólares se você for passear na Argentina? Vamos entender essa lógica aqui. Essa notícia foi sugerida por Slava, Ucraina e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, independente de qualquer coisa, eu vou falar para vocês. Eu já fui na Argentina algumas vezes, é muito legal passear Buenos Aires, a região de Puerto Madeiro. Muito bacana de passear mesmo, uma cidade muito bonita. Vale a pena para quem tem ânimo de passear lá na Argentina, quem tem ânimo para passear. Mas você pode falar assim, cara, mas Peter, você fala para mim que a Argentina está passando dificuldade, que eles estão com inflação lá, que eles têm falta de dólar. Como é que eles vão dar 100 dólares para quem for visitar o país? Que negócio é esse, né? Não, meu amigo, calma aí. Esse 100 dólares aqui é um voucher de desconto de 100 dólares. Então o negócio é o seguinte, se você for visitar a Argentina e ficar três noites lá, você ganha um voucher de 50 dólares que você pode descontar no hotel que você for ficar lá, em alguns lugares, algum restaurante, alguma coisa, um gift card. Você não recebe uma notinha de 100 dólares, não. Você recebe um valor equivalente que você pode gastar em determinados estabelecimentos de lá, né? E se você ficar mais de cinco noites lá, você vai ganhar 100 dólares ali. E qual que é a lógica deles aqui? A lógica faz todo o sentido do mundo. Uma maneira que, como eu falei para vocês, a Argentina de fato está precisando de dólares. A Argentina de fato fez um monte de besteira econômica, já falei isso em vários vídeos aqui, de forma que eles estão com uma pouca entrada de dólares no país. E com isso, como a população tenta se proteger da inflação comprando dólar, o governo fica sem dólar, falta dólar na Argentina. Uma maneira de você levar dólar na Argentina é levando turista para lá. Se o turista vai para a Argentina, ele está levando dinheiro de fora. Pode ser real, dólar, enfim, o dinheiro que for, mas o importante é não ser o peso argentino, porque o peso argentino é justamente o que está desvalorizando lá, está caindo pelas tabelas, né? Então, se você brasileiro quiser visitar a Argentina, for ficar mais do que cinco noites lá, o governo argentino vai sim te dar um voucher de 100 dólares, que você pode usar para pagar um hotel lá, uns hotéis bacanas lá, que pode ter certeza. Isso daqui não vai pagar a sua diária inteira, você vai ter que complementar ainda, entendeu? Essa é a ideia. É tipo um desconto que eles estão te dando para você ficar lá, para incentivar você a ir para a Argentina e coisa e tal. A ideia é que justamente o turista vai para a Argentina, acaba levando dólar para lá, acaba levando divisa internacional para lá, né? Trocar o real por dólar é relativamente fácil. Aqui no Brasil, em qualquer casa de câmbio, você troca real por dólar. Trocar peso argentino por dólar, no momento, é proibido lá na Argentina. Não pode, só casa de câmbio, escusa lá, mercado negro e coisa e tal, que o pessoal troca o peso argentino por dólar. Então, mesmo o real, mesmo o brasileiro que vai para lá, já tem vantagem para eles, porque é muito fácil trocar o real por dólar. É uma desvantajosa conversão, 5 para 1, mas ainda assim, o peso argentino está 600 para 1, né? São 600 pesos argentinos para 1 dólar. Então, a diferença é muito grande no final das contas. Então, ou seja, a ideia aqui é essa. Eles não vão te dar o dinheiro, eles vão te dar o desconto de até 100 dólares num hotel e restaurante onde você for por lá, na forma de um gift card, mas eles esperam, com isso, levar o turista para lá, e o turista indo para lá acaba ajudando a Argentina, acaba levando divisas para lá, né? Eu não sei se isso vai fazer muita diferença, sim, porque, como eu digo para vocês, o que faz uma pessoa decidir visitar num país é justamente o país ser bacana. Visitar a Argentina é legal, tá? A Argentina é um país bacana, muito bonito mesmo lá, a região. Tem até o cemitério da Recoleta lá, que eu recomendo que vocês vão lá. É incrível, um cemitério que é um ponto turístico, mas é bem legal mesmo. Enfim, mas não vai ser um desconto de 100 dólares que vai fazer diferença para você fazer uma viagem dessa. Uma viagem para a Argentina sai caro, né? Ou seja, 500 reais, 100 dólares é 500 reais. Uma viagem para a Argentina de 5 dias vai sair muito mais caro do que isso. Então, ninguém está falando aqui em coisa de graça lá na Argentina, não, né? Enfim, não sei se vai resolver muito essa coisa aqui. Não, eles dizem que, ah, o problema é porque o setor de turismo foi afetado pela questão da Covid-19. Não, não foi afetado, foi afetado pelas medidas malucas que o pessoal esquerdista fez por conta da doença. A doença em si não afetou nada, mas as medidas malucas aí de fechar tudo e proibir tudo, isso sim afetou, né? Enfim, estão sofrendo isso lá. Aliás, o Brasil está com um problema nisso também, né? O turismo aqui no Brasil também caiu significativamente por conta dessa mesma bobajada que foi feita por aqui, né? Enfim, fica aí a oportunidade pra vocês. Quem tiver aí um dinheirinho sobrando e quiser aproveitar um desconto de 100 dólares aí, ó, dá pra ir lá. Só lembra de não levar dinheiro real e ficar mostrando pros argentinos, porque parece que eles consideram isso ofensivo lá. Teve jogo de futebol, eu vou falar disso num outro vídeo aí, mas teve uns jogos de futebol aí que o pessoal mostrou moeda e o pessoal argentino ficou chateado, rapaz. O pessoal não gostou, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.